Como é que é a malta do Açores? Já aqui para mais um vídeo, olha aqui o Gil e vocês perguntam sempre onde é que anda o GTI do Gil? Está aqui! O GTI do Gil está aqui! Olha aqui! Já está a levar um posto desse ovo todo original ainda quer dizer, já tem aqui uns toquezinhos mas... A mecânica já está toda fixe Já fizemos a revisão no Rosa, já tratámos tudo distribuição, tensores, bomba d'água não se preocupe, não conseguimos documentar porque eu agora tenho outra vida e o Gil ainda não quer agarrar as câmaras diz que não quer ser youtuber portanto, não conseguimos documentar mas já foi feita a revisão, distribuição, tensores, bomba d'água e isso já foi tudo mudado Agora onde é que vamos hoje? Se vocês cheguem as nossas histórias viram comigo Juliano da JP Auto Point desde já um agradecimento e um shoutout aí nos comentários à JP ofereceu-se para pôr aqui o GTI Azul do Gil? Azul Azul Não há as manchas Não há as manchas como ele está, não é? Portanto, hoje é o dia que estamos a ir levar o GTI JP Auto Paint vamos buscar o XSI que ele ficou lá a corrigir aquela falha entretanto saltou uma embaladeira temos que pintar-lhe o tejadilho pronto, vocês já se acompanharam o conteúdo viram que era isso que o XSI ficou lá a fazer hoje vamos buscar o XSI e é troca por troca trazemos um PSA e deixamos outro PSA e agora quando lá chegarmos vamos filmar o GTI por fora vamos mostrar como é que ele está, os estragos e logo de seguida o trabalhinho do mestre da JP Auto Paint o mestre da pintura e já vai, fica por aí deixa já o like deixa já um shoutout ao JP Auto Paint que vamos lá até espera aí olha lá não dá não dá não dá não dá olha aqui olha para isto olha tens de ir ali tens de ir ali na outra este jeito um gajo parece volta a ter 20 anos este jeito aí se soubesse o que sabe hoje nunca se deixava ter achado estava tão bem no armazém vai bora lá JP olha já chegamos aqui ao amigo Juliano amigo Juliano opa boa tarde o amigo Juliano já recuperou aqui o nosso desaparecimento desapareceu a alta velocidade e já temos aqui o nosso teto que era o que faltava sim como ele disse missão dada é missão cumprida cumprida promessa naquele dia tivemos que levar o carro porque tínhamos o evento não era e fomos comparecemos e logo que foi oportuno deixámos aqui para o Juliano corrigir aqui o teto já montámos aqui os plasticos também não tínhamos montado da outra vez independentemente de em baixo estar pintado mas pronto assim se eu quiser tirar em baixo está pintado se não quiser tem aqui o friozinho já tem o teto vermelho e pronto o meu estrago o gajo acelera tanto que até saltam os plásticos e isto anda bem pronto mas já está aqui o vermelhão de volta mas pá isto foi uma introdução mas não foi para isso que aqui viemos viemos vocês mais uma vez tenho que dar aqui o agradecimento ao amigo Juliano com o amigo Juliano pronto ficou-se logo a dar aqui o apoio ao GTI abandonado do Gil até vão ficar malucos carinho ali ainda então olha podemos ir ali ao GTI vamos ver o que é que se passa ali aqui no GTI do Gil Juliano tu não o tinhas visto ao vivo ainda olha lá já tinha visto ao vivo já tinha visto ao vivo já tinha visto ao vivo já 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 tinha já olha melhor não ficou desde que eu fiz com o visto tentei pegar para mim mas não teve jeito né ficou de você e não quis passar para mim exatamente vou ter que eu arrumar dessa vez é é olha está é caspa está cheio de caspa aqui o teto quase nem precisas de lixar porque ele já não tem mesmo sem tinta sem verniz olha o amigo Juliano tem uma frase que é muito curioso aqui é o show de brilho aqui é show de nenhum brilho show de baço show de baço aqui ah pois é pois é falta a embaladeira que a gente já comprámos uma só que é de outra cor é de outra cor mas pronto está no sítio certo não é está no sítio certo é estes frisos ele não tem mas já comprámos depois eu vou dar a memorada daqui e vem direto ok tá porque eu pedi a ele emprestado para mandar fazer imitação porque já não se vende então vou mandar mandei para mim uma empresa de impressora 3D fazer igual para quando eu precisar para o carro já está ficamos logo com o molde feito aqui e o mesmo o mesmo agora Juliano como qualquer Peugeot o mesmo problema de sempre o mesmo problema de sempre olha lá olha lá que maravilha não é Peugeot que é Peugeot não falha Juliano olha são todos são todos são todos são todos são todos tá bom estás habituado vais ficar um mestre na recuperação de GTIs e sacos é aqui igual este aqui pronto tem aqui um bocadinho um bocadinho a mais dás aqui um toque vai ficar bonito hein este azul aliás para mim pá perdoa-me a malta dos GTIs vermelhos os GTIs amarelos para mim a cor mais bonita no GTI é azul para mim para mim azul quando estas antes tiverem com a corzinha original o azul entretanto eu vou pedir uns símbolos novos também para ele para a gente meter uns símbolos novos pá vai ficar fantástico está muito bonito por dentro está impecável por dentro já está a malta não sei se já tinha visto por dentro ele não vinha com estes bancos mas já foi já tem uns banquinhos em pele agora Juliano amiga a receita aqui é a mesma azul preto preto fosco a janta só não é branca esta é a original esta é a original mas de resto receita já estás habituado a até que depois se arranja uma janta branca estás habituado a dar receita já é onde é preto é preto fosco azul é tudo igual reproduzir o que está aí e deixar novo 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 não me interessa portanto agora este vídeo vai terminar aqui quando arrancar para vocês vai ser uns segundos para a gente vai ser uns dias Juliano agora está à vontade porquê? vou dizer porque é que estás à vontade aquele carro não vai para mim vai para ele ah ele vai andar com aquele até estar pronto portanto olha é lá se não solta a aba deste lado olha não solta mais solta mais nada estraga as vagas olha se estragar o XSI fica o GTI também não há problema nenhum ok portanto Juliano está entregue? está entregue é isso aí olha o Gil fininho está mais fininho para o carro andar mais é para dar tal tal o Gil agora vai andar de XSI o GTI fica cá vocês é uns segundos e a gente tem uns dias vai até já ah como é que é? ora aqui os meus putos do aço bem é a continuação do vídeo para vocês é aquele segundinho para a gente uns dias valentes depois estamos a ir aonde o meu amigo Gil vai aqui a conduzir o meu Toledo não é? porque foi-me buscar ao meu trabalho parimos de buscar o o furioso o GTI pá o carro já está azul eu já vi o carro mas o Gil ainda não já? ela mandou-me fotos e não gostaste não 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 o Juliano mandou-me previamente umas fotos para eu avaliar eu tenho que avaliar pá tu chega-se alguém e volta-se o carro e nem bufas então pá em fotos em fotos o carro está pá fantástico está um azul ligeiramente diferente já vais ver é é é é um azul ligeiramente mandavas surra nada de surra não o combinado era eu via o carro validava tchim e depois é que tu vias o carro portanto vocês fiquem por aí vamos já quer dizer a malta se calhar do instagram já viu as fotos já viu tudo já viu o carro a sair mas aqui a malta do youtube há muitos de vocês que me seguem no youtube que não segue ainda no instagram não segue aqui o amigo gil hotéis e companhia motorsport portanto se calhar vocês ainda não viram o carro os que já viram vão ver agora o processo assim no talhado pela gopro ouviu o juliano a falar o que é que foi feito o que é que não foi para aqueles que não viram olha é uma estreia e o trabalho é um bar e meio turbo portanto ele já fez um bar e meio turbo devagar não andou quis que para andar devagar não precisa turbo portanto ele já fez um bar e meio já fez um bar e meio e já fez 4200 e coisas retações portanto ah estás a ver não estriquei eu ouço pronto mas vá vamos lá até com o Juliano que não vamos deixar nestas conversas mas sempre a frente até já bem chegámos aqui já ao Juliano olha aí o Gil este gajo podes sair do bairro mas o bairro não sei ti olha o que é que ele trouxe olha o que é que ele trouxe olha o que é que ele trouxe sabe que já está bem assim sabe assim está bem mas olha mas eu tenho que provar não não este gajo é uma prenda para ele porque ele dá mas bebe metade não é que ele dá 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 bem vocês estão vendo que a gente estamos num sítio diferente porquê agora quando a malta quiser orçamento já não vai ali já não vai lá na bagunça da oficina tem aqui a parte do escritório deixa aqui só mostrar a entrada bem igual vocês vêm por aqui não é a oficina é ali mas tem aqui a parte a parte do escritório agora está bem aqui é onde bate uma artéria e faz um bom negócio sempre agora já era já era mas agora quem manda efetivamente é ele já era mas agora é que não mexe nada portanto a malta se quiser vir falar com o Julián a gente vai falar ao seu comando mas não na realidade é mentira quem quiser agora orçamentos pinturas completas parciais carros motos jips barcos caminhões é o que é tudo que leva a pintura é só vir aqui já sabem a jp auto point tem a pintura ali não vão lá mais para chatear agora para chatear é aqui ó é que a mulher da caneta ela é que passa a dolorosa Julián no caso do amigo Gil está pronto? bora ali ver podemos ir ver? vamos lá a gente passámos ali pelo off-time e eu não estava lá agora já sei que tu mandaste fotos para ele mas eu não vi o carro claro segredo é segredo é você aqui no carro olha não 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 é segredo é saído vá não desconversa vamos lá ver o carro bora lá bora lá e já vamos aqui a caminho o Julián meteu o carro do Gil ali o Gil já está a ver mas ainda está longe isto verde ao longe é uma coisa ou perto é outra ai mano olha o coração olha o coração olha o coração olha o coração agora agora está quase pronto para vargar o G40 não isso não é fácil não é a tinta que dá cavalos mas ajuda ajuda olha aqui o azulão quem o viu e quem o vê amigo Gil não tem nada a ver assim está bem companheiro olá e olha que este azul está top está top é o azul Gil 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 fica brutal é meu meu Leandro gente espintadinha preto texturado sem ferrugem não tem ferrugem não tem ferrugem não tem ferrugem não tem ferrugem já nem me lembrava não tem ferrugem foi o primeiro né a primeira coisa está topzão Gil ó olha para isto farolzinho polido agora tenho que arranjar uma garagem agora tenho que arranjar uma garagem ah e uma coisa não tinhas uma aba agora já tens uma abazinha aqui já tens uma aba agora só meter a matrícula nova sim o Gil trouxe as matrículas novas agora sim agora sim não tem nada a ver quem o viu quem o vê sabes agora existe aqui agora mas é mesmo bonita esta cor é a cor mais fixe no 106 para mim isso no sol eu já tive as cores quase todas praticamente todas e azul era o que eu ia dizer já de seguida agora é agora é aquele sentimento porque eu é que achei este carro certo e ficou para ele e ele apelou para o coração pois é foi este gajo eu vou fazer isso também quem sabe eu ganhei aquele amarelo olha e agora já estou a te dizer fiz mal devia ter ficado com ele e davas uma amarela fiz mal com o jeitizão azul é da família está mesmo top está mesmo top assim está bem olha carimbado pois já vi de um lado e dois carimbado mais nada mais nada missão dada é missão cumprida é isso aí show de brilho está top eu sei aqui isto até fica maluco até fica maluco os olhos pá o carro eu estou aqui a chorar que o carro era parecer para mim mas ficou para ti mas pá o que é que tens a dizer do teu carro é teu é pá está lindo está top está top xuxa show de brilho olha aproveita e vi a mostra já o pois é mostra o que? o interior já tem o interior já não tem aqueles todos os bancos cheios de pil sim está top lantar aí bonito top está top giló oh canc olha faz aí um sorriso para a capa do vídeo Juliano tens de por ao lado dele uma grande pronto está a capa feita está a capa feita olha vejo dois artistas olha vejo dois artistas mais do que merecido Gil é um cara que conquistou aí o coração da galera da JP com humildade aí espero que você tenha gostado fogo lindo está top carinho é isso aí está top como sempre como sempre malta para encerrar o vídeo vou vos deixar aqui com umas passagemzinhas mais ao pormenor mas o grosso está mostrado está feito Juliano muito obrigado mais uma vez galera ah chefe chefe obrigadão a chefe é que manda nisto se não fosse ela eu não pintava nada essa que é essa só agradecer é ela bem malta fiquem bem vou deixar na descrição o link do Juliano pá já sabem pinturas ficam assim já fizemos vários exemplos já fizemos branco azul vermelho outro tom de azul que é o do Gil pá portanto o amarelo não foi dessa vez quem sabe esse foi a concorrência mas vamos lá como a gente falou e a malta pensa que às vezes a gente não fala a gente fala a todos há espaço para todos ou não há? há espaço para todos exatamente e assim é que a gente se dá bem ajudar uns aos outros é isso mesmo vá fique em meio vou deixar na descrição o link do Juliano vou deixar na descrição o link do Gil que o Gil vai abrir um canal hotéis e companhia vai olha ali que ele também é outro show de brilho está ali também à espera do dono é isso mesmo vá um grande abraço obrigadão a este tipo a todo pá fantástico e um grande gás muito bom muito bom faz um grandeございます vamos lá e nós vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tu Se inscreva no canal Se inscreva no canal